Poucos dias depois de visitar o Rio Grande do Sul, o presidente Lula prometeu voltar mais uma vez para acompanhar os desdobramentos das tragédias causadas pelas chuvas. Vamos acompanhar direto de Brasília, Amanda Carvalho conosco. Amanda, é amanhã a visita? Boa noite. Boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai voltar para o Rio Grande do Sul neste domingo para acompanhar a situação causada pelas chuvas. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Ainda não há horário confirmado para a chegada do presidente. O objetivo é monitorar de perto todo o estrago causado pelas chuvas torrenciais que assolaram mais de 100 municípios no Rio Grande do Sul. Estamos conversando com o presidente Lula. O presidente Lula agora há pouco confirmou a sua vinda ao Rio Grande do Sul no domingo. O presidente vem acompanhado de nove ministros. O ministro Fernando Haddad, o Camilo da Educação, o ministro Anísia, o ministro Welly. Fica uma forte presença do governo, especialmente para reunir com o governador, para ampliar a determinação e o compromisso do governo federal e apoiar o estado do Rio Grande do Sul nesse momento dramático. Lula esteve no Rio Grande do Sul na quinta-feira, dia 3, e agora volta para Porto Alegre com mais nove ministros, incluindo Fernando Haddad, da Fazenda, Nísia Trindade, da Saúde, e Camilo Santana, da Educação. Mais cedo, Pimenta e outros quatro ministros anunciaram a instalação de um gabinete de crise na capital gaúcha para monitorar permanentemente a situação dos municípios. A comitiva deve ficar por lá até segunda-feira. De Brasília, Amanda Carvalho.